Ei, a gente tinha escolhido o filtro e não deu, deixa eu ver, eu quero ele, olha só gente, adorei esse filtro, bom demais, foi assim, ei gente, ei meu filhote, beleza? Olha o filtro que eu arrumei, olha que mãe chique que você tem agora, ai, ai, tá vendo? Daqui a pouco eu vou falar que é assunto quente dos aplicativos que eu uso no meu negócio digital, que eu montei ele todo, fiz blog, subo canal no YouTube, faço tudo pelo celular e eu tenho um assunto legal, muito bacana. Bom demais, não é? Ó, uma chicona que você tem. Ai, ai, é meu filhote, morrendo de saudade dele. Tá quente aí? É, Fortaleza, aqui tá um frio, até que agora eu tô até sem blusa. A Femaria aqui tá no máximo 22, na hora mais quente do resto. Bom, eu vou... Ei, Naná, bem-vinda! Vou começar aqui, eu tava conversando com o meu filhote aqui. Bom, deixa eu começar, porque eu não sei se vocês viram o meu post, eu fiz uma live outro dia com a Gi, que é a produtora do Copo Sem Segredo, falar nisso. Antes de começar, deixa eu dar só um recado, que até as 23h59 de hoje, tá com 300 reais de desconto. E tão cedo vai ter um desconto, e depois ele vai pra 697. Hoje ele tá por 397, tá bom? Só um recadinho. Aí eu tava fazendo a live com a Gi, né, que é a produtora do Copo, e deu uma pane aqui, acabou a luz, meu celular descarregou, aconteceu tudo, aí ficou interrompido. Então, eu quero falar hoje pra vocês que mesmo quem não tem... Mesmo quem... Ei, Viúma, não tá dando o aceno aqui? Mas... Porque mesmo quem tem computador, de vez em quando fica... Hoje mesmo, um colega meu, o Ricardo, mandou uma mensagem falando, ficou três dias sem o notebook e ficou perdido. Então, assim, dá pra você fazer o... Tá dando pra ouvir, gente? Bem, eu tô sem o fone, eu tô testando meu celular novo. Aí eu tô testando, pra ver se... Ei, Afonso? Pra ver se... Se... Aí eu queria saber, se não qualquer coisa eu ponho o fone de ouvido. Então, assim, são alguns aplicativos que... Que eu... Ah, tá, obrigada, o... Beleza. Ei, Marcos. Não tô conseguindo acenar aqui. Então, assim, são aplicativos... E eu, assim, porque o celular tem um problema de memória, né? Ele tem um limite... E quanto mais memória você tem, sempre você precisa de mais memória. Nunca que tá o suficiente. Então, eu busco aplicativos que, assim, sejam bem... Que não ocupem tanta memória, ou que pelo menos consiga substituir alguns outros aplicativos. Pra não ficar aquele perdidaço, né? Aquele monte de aplicativo que você... Alguns são pagos, outros são gratuitos. A maioria é gratuito, mas tem uns que é igual o Canva. Eu já... Como eu uso ele muito, aí eu gosto de usar ele mais no pago, né? Porque, pra quem tem negócio... Pra quem não tem negócio, que é só por diversão, não. Mas, pra quem tem um negócio, vale a pena, viu? Porque os recursos, as imagens... Porque aí você não precisa ficar buscando fora. E não tem problema de direitos autorais, essas coisas. É uma mão na roda que... Mas eu vou falando aqui o primeiro. O YouTube. O YouTube Studio. É um aplicativo muito bom, porque você pode editar seus vídeos lá dentro. Você pode ver as métricas dele. Você... Ele, assim... Você recebe, quando alguém comenta no seu vídeo. Você... Ele te notifica. Aí é só você entrar lá dentro do aplicativo. Clicar. E você já pode responder. Aí não depende de ficar entrando dentro do YouTube. Indo pro seu canal. Ali você já faz direto. Você tem as métricas. Você sabe tudo. Como que o YouTube tá te entregando. Quais as palavras-chave. É bom demais. É uma... E... Lá eu coloco as capinhas. Eu... Coloco tudo. É muito, muito, muito bom. Eu amo esse. Quando eu descobri esse aplicativo, pra mim, foi... O... Não? Eu achei... Fiquei no céu. E ele é gratuito, tá? Não precisa pagar nem nada. Ele é um aplicativo oficial do YouTube. É igual o Busines do Facebook. Esse é oficial. Então, não tem perigo nenhum de você ser bloqueada. De você ser qualquer coisa. Qualquer problema. Porque ele é oficial. O outro é o Canva. Como eu falei no início. Eu gosto muito dele. Ele facilita bem. E... Porque o Pinterest... Por exemplo, dá pra você programar. É... Por isso que eu gosto dele. Ele pago. Porque dá pra você programar o... Os posts. Por exemplo, pro Pinterest. Você acabou de fazer o PIN. Ou você pode publicar direto lá do Canva. Ou então, você pode programar. Aí você tira um dia aí pra fazer os posts. Pro Pinterest. Os PINs, né? Do Pinterest. Aí você programa pro mês todo. Ou pra semana. Do jeito que for melhor pra você. Então, eu adoro esse. O Canva também, você pode programar pro Facebook. Eu acho que é só pro Instagram que ainda não foi liberado. Mas eu acredito que vai liberar bastante. Ele sempre... Toda semana tá sendo atualizado. Então, os recursos que chegam primeiro no computador, depois eles colocam, dão um jeito de colocar lá no Canva. Então, nós... Eu sou apaixonada. Eu raramente uso. Tem gente que fala, ah, é muito difícil e tal. Mas assim, não é difícil. Porque dá pra você aumentar a imagem aí. Porque tem hora que você colocar no lugar lá essas coisas, né? Ei, Rani. Bem-vinda. Que honra ter você aqui na minha live. Então, se eu vendo produtos digitais... Sim, Marcos. Eu só vendo produtos digitais, tá? Eu ainda não tô no físico, mas assim... Eu vendo vários... Eu tenho uma esteira de produtos. E assim, são produtos que eu já fiz. Os cursos eu fiz. E eu só indico os que são... Os que são, é... O que eu acho que dá resultado, que são bons mesmo. Porque se não tiver... Eu assumo os cursos que Deus me livre. Aí eu nem indico. Lá na minha bio tem todos os cursos que eu indico, tá? Qualquer coisa, você pode me chamar. Então, aí continuando no Canva. Aí o Canva eu consigo baixar a imagem direto pro blog. Depois eu vou falar sobre o aplicativo do WordPress. Então, que aí você já põe na biblioteca lá. Você vai fazer a imagem pra um blog, né? Pra um artigo que você tá escrevendo. Aí você já pode colocar direto lá. Aí quando você escrever o artigo, já tá lá. É só você buscar na biblioteca. Não tem que baixar pro seu celular, nem nada. Então, é uma mão na roda. E assim, Canva é Canva, né? Canva é eu te amo. Ó, de montão. Adoro. Amo. Você tem um milhão de opções lá. E se tiver alguma pergunta, gente, vocês... Eu tô falando aqui igual a doida aqui, igual a metralhadora. Mas vocês podem colocar a pergunta aí que eu... Sobre algum aplicativo aí que vocês queiram saber do que eu tô falando. Tirar. Aí eu tiro agora, tá bom? Então, aí, depois do Canva, eu tenho o InShot. O InShot, ele tem gratuito. Mas eu também pago ele. Porque, gente, é tão baratinho. Eu acho que eu pago... Acho que não é nem... Acho que é 30 reais por ano. Eu faço assinatura anual. Então, assim, por um ano, pelo amor de Deus, se eu não puder pagar, não dá nem 2 reais por mês. Se eu tiver um negócio digital e eu não precisar de um aplicativo, que eu não posso pagar 30 reais por mês, eu posso desistir da profissão, né? Mas dá pra usar bem no gratuito, né? Quem estiver começando. Também adoro ele, porque ele sempre tá atualizando também. E são atualizações muito, muito, muito boas. E dá pra fazer praticamente tudo. Vídeos. Eu... De fotos, até que eu não uso muito ele, não. Eu uso mais o do Canva mesmo, pra fazer imagens, né? Mas pra vídeo, nossa, eu acho ele perfeito. Eu testei alguns outros. O que eu mais me adaptei, ele é bem intuitivo, mas bem... Ah, pois é, Naná. O enxote é o seu queridinho também. É o meu também. Pra vídeo, eu acho ele perfeito. Que ele, assim, dá muita opção, muita coisa. E aí, Rosana? Então, o enxote, ele é fácil de você fazer. Aí, você pode salvar o vídeo também, subir direto pro YouTube, se você quiser. Aí, ele tem algumas opções lá. Eu gosto muito de salvar no Telegram, num canal lá de vídeo, que às vezes eu não subo direto, né? Aí, eu vou editando, aí salvo lá no... Que aí, eu já posso eliminar no meu celular o vídeo, que aí já libera um bocado de memória. Aí, fica lá no Telegram. Mas depois, eu ainda vou falar do Telegram, tá bom? E o outro é o Buzini Switch. O Buzini Switch é o mesmo do computador. Você pode programar suas postagens. Aí, você pode fazer pro... Ao mesmo tempo, da sua fanpage, pra sua conta que estiver junto, né? Estiver ligada. Do Instagram. Então, assim, dá pra programar a post aí. E os stories também dá pra programar, se você quiser. Eu, outro dia, fiquei sem celular. Aí, eu fiz pelo computador e deu super certo. Mas eu fui olhar no celular, também dá pra fazer. Aí, depois eu ainda até já prometi a algumas pessoas que me pediram que eu vou fazer o tutorial, né? Mostrando como é que é pelo celular. Essa semana eu vou fazer sem falta. Porque essa semana que passou agora foi punk. Nossa senhora. Muita live. Muita... Respondendo perguntas, né? Então, foi bem... Foi bem puxado. Como é que é, Naná? Aquele post escrevendo o que você faz é pelo Canva? Não. Eu acho que eu tenho o IGTV aqui e tem certeza que eu tenho... Não, tem o IGTV aqui no Instagram e lá no YouTube também eu tenho mostrando o aplicativo que eu uso. Que é o Benini. Aí, depois se você quiser... Se você não achar, você me lembra que eu mando pra você o post. É super simples também. É bem facinho de mexer nele. Ele também é assim, tem o... Eu uso versão gratuita. Tem a versão paga também que dá mais opções. Mas, por enquanto, eu só gosto daquele... Da mãozinha de escrever mesmo. Que eu acho mó barato. Tá bom? Depois você me lembra, tá? Se você não achar. Porque se não, é muita coisa. Minha cabeça meio... De vez em quando dá umas bugadas. Então, o buzine suíte, ele é bom porque, por exemplo, eu não coloco notificação do Instagram. Porque Instagram fala assim... Ah, fulano de tal. Toda hora vem notificação. Fulano de tal tá entrando na live. Ah, fulano de tal publicou. Aí, sabe? Você fica aquele... Aí é o tempo todo, né? Aí, como eu não gosto muito, aí esse buzine suíte, eu deixo a notificação. Por quê? Ele só avisa quando alguém manda mensagem no direct pra você, quando tem comentário no seu post. Então, assim, é bem preciso, assim, as notificações realmente que importam pra você, né? Pra você poder responder no direct ou no post, alguma coisa assim. Então, eu gosto dele porque ele tem essa função também no celular. Eu acho bem interessante isso. E, além da programação que você pode, né, fazer... Ei, Solange! Aí, além das programações que você pode fazer dos posts, tanto na fanpage quanto no facebook. Se você quiser fazer por ele só pro Instagram, pode. Se você quiser fazer só pro Facebook, pode. Aí, ele tem as opções lá. Ele também é bem fácil de mexer com ele. Porque ele é bem intuitivo, eles vão te explicando tudo certinho. Então, assim, eu gosto muito dele. É bem... Eu acho, assim... Todas as funções pra você administrar suas contas num aplicativo só. Que eu acho muito legal e muito interessante do buzine suíte. O outro, que é o meu amor, que é meu querido, né? Todo mundo sabe que é o tal do Telegram, né? Telelindo. Ai, eu amo. O Telelindo, ele... Ele é muito bom. Ele dá pra limpar cache pelo... No próprio aplicativo. Você não precisa ir lá na... Ficar clicando lá em configuração do celular. Dentro do aplicativo, você vai lá rapidinho. Em configurações, armazenamento e limpar cache. Aí, libera rapidinho. Eu faço isso, pelo menos, a cada três dias. Porque eu uso muito o Telegram. E as mídias ficam salvas na nuvem, né? Não precisa de... Igual o WhatsApp. Você baixa o... Você limpa o cache do WhatsApp e acabou. Aquelas mídias que você tem lá, se não tiver salva no seu celular, áudio, essas coisas, você perde tudo. Então, não dá nem pra você consultar depois. O Telegram já dá, porque é só baixar e tá lá à sua disposição. Se você não apagar, né? Lógico. E... Outra coisa. Ele economiza muitos aplicativos. Por exemplo, eu uso no Gmail, nele, que eu vejo... Dá pra você ver os e-mails todos. Dá pra você responder por lá. Você tem total controle da sua conta do Gmail, lá do Telegram, do Bote, né? E ele é oficial, então, assim, não tem perigo de vazar nada, nem... Então, eu gosto muito, muito, muito dele. Outro... Pra quem é doido com o Trello, você não precisa baixar. Você tem a conta lá do Trello, fez o computador. Você pode controlar dentro do Telegram, no Bote, do Trello. Que é muito legal, porque você pode colocar, adicionar cartão, mover cartão. Você pode fazer tudo. Você não tem aquela visão, né? Você tá na rua, por exemplo, ou não... Tá sem o seu computador. Ou você tá com preguiça de ligar o computador. Você pode ir lá, ter a visualização toda. Eu ainda vou fazer uma live, mas essa eu acho que vou fazer no YouTube. Mostrando como é que configura o Trello, como é que é. Em breve. Esse mesmo, tá bom? Ah, e tem muita coisa. Tem um Bote que eu uso também do YouTube. Não é o oficial, porque o oficial tá bugando. Aí eu descobri um outro Bote muito legal. Que quando eu publico um vídeo no YouTube, ele vai direto pro canal. Eu não preciso ficar compartilhando esse... No meu canal do Telegram. Na hora que eu... Desde que seja público, né? Se for privado, não vai. Mas ele sendo público, na hora que eu... Ele é publicado, ele vai automaticamente pro canal. E é uma mão na roda, né? Que é um trabalho a menos que você tem. Às vezes você esquece alguma coisa. Aí seu conteúdo tá lá. Ah, e um monte de coisa. Ó, o Telegram... Pra quem... Eu tenho um canal só de link de afiliada. Que eu vou, colo... Que aí coloco já lá com o SR. Aí é fácil fazer, porque eu só fazer a busca. Ah, eu quero curso tal com o SR para o Instagram. Ou pro WhatsApp. Ou pro YouTube. Aí é só lá copiar, colar. E pra pessoa... Ei, Lu! Bem-vinda! Aí... Então, assim... Ele... O Telegram, ele é assim... É meio que... Meio que é o centro do meu negócio. Porque de lá eu consigo meio que administrar tudo. E colocar. Porque como ele é baseado em nuvem. Ele sempre tá na minha mão. É... Você pode acessar ele pelo... A sua conta pelo computador. Por qualquer lugar. Pelo celular. É... Você não precisa tá com o celular. Com o chip do seu número. É... Então, assim... Fica... Facilita bastante. Porque dependendo do... Você pode fazer. Tem os grupos. Tem os chats, né? Que dá pra fazer agora com vídeo. Até 30 participantes com vídeo. E por voz até mil. Então... Não... Ele é tudo de bom. Não tenho que... Eu... Todo mundo sabe, né? Aí... Ei, amiga. Amor Telegram. É... O Telegram é meu amor mesmo. E ele é totalmente gratuito. Pra quem que tá construindo aí canal. Daqui a pouco eles estão estudando uma forma de você monetizar o seu canal. Que vai ser muito legal isso. Pra quem tem bastante, né? Eu tô na luta dos meus canais. Mas... Breve... Vou ter bastante. Então, assim... Vai... Tá aí vindo aí mais uma possibilidade muito boa. E assim... Em número, né? Se eu for ficar... Vou me estender demais dentro. Mas, assim... As principais coisas é isso que eu falei. Né? Aí... Fora que você pode compartilhar a pessoa pra entrar em contato. Sem precisar dar o seu número. Você vai... E se alguém entrar... Você coloca o seu username, né? Por exemplo, no YouTube. No blog. Em qualquer lugar. A pessoa pode entrar em contato direto com você. Sem aparecer o seu número. E se a pessoa te incomodar. Alguém... Algum engraçadinho. Alguma coisa. Aí só bloquear com spam. E... Com spam. E... Aí a pessoa nunca mais vai te perturbar. E a pessoa não tem seu número. Então... É bem tranquilo. Então, vamos pra... Pro sexto, né? Que é o WordPress. Esse aplicativo é maravilhoso. Gente. Nossa. Você pode escrever por ele. Você tem acesso ao seu blog. Você recebe comentários. Se alguém comentar num... Num post seu lá. Num artigo seu. Numa página sua. Você recebe imediatamente a notificação. E dentro do aplicativo você já pode responder. Então, você não precisa ligar o computador. E ir lá... Sabe? Pra ver o comentário. Pra ver... Né? Porque antes... Era assim. Você tinha que abrir o computador. Olhar. Ver se tem comentário. Responder. Aí aprovar ou não aprovar. Então, assim... Com esse aplicativo é... Paf, puf. Pronto. Resolvido. E não deixa ninguém no vácuo. Que eu acho isso muito legal. Que é... É ruim, né? Eu acho ruim. A pessoa te pergunta alguma coisa. É igual o estúdio YouTube. Porque você recebe o comentário na hora e já responde. Porque é muito ruim a gente fazer um comentário. A gente quer tirar uma dúvida. E você... E a pessoa não te responde. Porque depende dela entrar dentro do computador. A gente não fica o dia inteiro mexendo no computador com ele ligado, né? Então, assim... Facilita demais a vida. E como eu falei. Como do Canva. Já dá pra salvar. Aí você pode escrever o seu... O seu artigo. Já pode ir na biblioteca. Pega o seu... Coloca a imagem, né? O vídeo que você queira no seu artigo. E assim... Tá frio. Você não tá afim de ficar... Aí você pode deitar, sentar no sofá ou deitar na cama. Ficar embaixo da coberta, quentinho. E continuar trabalhando tranquilamente. Que é muito legal. Eu acho, assim, bem interessante. Eu vou beber água porque eu tô falando depressa demais. Gente, vai colocando as dúvidas se tiver, tá? O Wordpress... Ele é gratuito também, tá? É uma ferramenta oficial da própria Wordpress. Então, não tem... Todas as ferramentas... Eu não uso essas ferramentas que não sejam ligadas diretamente com a plataforma que eu trabalho, tá? Eu não gosto. Porque dá problema... Depois eu já ouvi um monte de coisa aí. O pessoal que usa. Depois dá problema com a conta. Então, assim... Eu gosto desses aplicativos, assim... Da... Da plataforma mesmo. São oficiais. Que eles é que controlam. Eles é que... Então... Sem perigo de vazar dado. De qualquer coisa. Entendeu? Você não precisa autorizar a sua conta pra um terceiro que você não sabe quem que é. Então, assim... Eu não aconselho vocês a pegar aplicativos aí que não trabalhem com o aplicativo certo. O Instagram, né? Todo mundo sabe aqui. É fundamental, né? Mas como é um aplicativo próprio pra celular, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Deixa eu ver aqui, Naná. O WordPress não estou conseguindo. Porque estou montando o blog. Não sei o que estou fazendo de errado. Naná. Depois você me chama lá no Telegram. Aí eu vejo o que que é que você não tá fazendo lá. O que que tá acontecendo, tá? Aí eu te ajudei. Parei até de mexer. Não, às vezes... Porque às vezes é algum problema lá do blog, né? Tem que ver isso. Depois você me chama lá que eu vou... Que a gente vê e eu... E eu vejo o que que tá acontecendo. Tá bom? Porque às vezes é alguma configuração que não tá certinha. Tem que olhar. Porque às vezes quando acontece. Eu procuro normalmente a HostGator. Eles resolvem rapidinho lá na hora o problema. Então, assim... O Instagram, eu acho que não tem dúvida, né? O Instagram, você pode... Né? Ligado ao Google News Suite. Aí ele é bem tranquilo de mexer. Mas se alguém tiver... Beleza? Então, tá bom. Aí o Instagram, eu acho que não tem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. O outro aplicativo é o Pinterest. O Pinterest é o único aplicativo que tem algumas coisas, quando você abre a conta, que vai fazer a configuração, que tem que fazer pelo computador. Não tem como fazer pelo celular. Por celular, você mexe na conta. Eles te falam se alguém tá te seguindo, se alguém salvou o seu PIN, né? Comentário, essas coisas. Bem, assim, basicão com o que você... No controle. Mas, por exemplo, se for você fazer... Agendar, não tem como pelo celular. Mas aí eu uso o Canva, que dá pra agendar direto pelo celular. Percebe? Então, assim... Outra coisa que o pelo... Não dá pra você verificar. Você pode colocar pelo celular o seu site, né? Mas a verificação é só é feita pelo computador. Pelo Pinterest... É... Ah, esqueci o nome, gente. Para você configurar a conta de ADS também, do Pinterest, tem que ser pelo computador. Ei, Fábio! Tem que ser pelo... Pelo... Pelo computador. Mas é umas configurações bem rápidas, que se precisar, Você pode ir numa lan house ou na casa de algum parente, Amigo que tenha computador. É coisa de 10 minutos. Você entra, resolve e... Por quê? Depois que você configurou pelo Pinterest, Se tiver configurada a sua conta, Você pode fazer anúncio, né? Você pode anunciar algum PIN. Aí já está verificado o seu site, tudo. É coisa bem... Bem tranquila. Mas é o único aplicativo, assim, que não dá muita opção pelo celular. Eu ainda não experimentei pelo Chrome, né? Às vezes pelo navegador dá. Depois eu vou experimentar e eu falo pra vocês, tá? Porque eu tô precisando verificar um site de um blog novo sobre o Telegram. Aí eu quero... Vou fazer esse teste. Se eu não conseguir, aí eu vou ter que fazer pelo computador mesmo. Aí eu falo com vocês, tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Apagou meu celular aqui. Deixa eu abrir ele. E o outro é o X-Recorder. Ele é pra gravar a tela do celular. Eu gosto muito dele. Eu já deixo lá o... Porque sempre alguém me... Ah, Ariana, como é que faz isso? Porque você explicar às vezes. Ah, você clica aqui. Quando é uma coisa bem simplesinha, eu falo. Não, clica aqui, clica aqui. Agora quando tem um caminho pra fazer, eu vou lá, gravo tela rapidinho e mando pra pessoa o vídeo. Dá pra você editar dentro. Ele também tem a versão paga, mas eu uso a gratuita. E que me atende bem. Até hoje eu não tive necessidade de usar ela paga. E ele é bem intuitivo também, fácil. E eu gosto bastante dele. Ficou alguma... Talvez o que, Naná? Depois é sobre o WordPress que você tá falando, né? Ei, miga. Então, o que que você... Ficou alguma dúvida? Esses são os principais, tá? Eu uso... Eu tenho alguns outros aplicativos, igual esse Benin, né? Mas não são aplicativos que eu uso no dia a dia. Quando eu quero alguma coisa... Antes eu tinha um aplicativo pra tirar fundo de foto. Mas agora o Canva lindo já te dá essa opção. Então, eu nem... Aí eu já eliminei do celular, já nem uso mais. Pra quê, né? Porque quanto... Assim... Menos aplicativos você tiver pra você na... No... No seu celular, menos memória, né? Vai ocupar. Então... Ah, talvez erro nas configurações. É. Porque já... De vez em quando acontece. Eu sempre tô... Tem hora que eu dou umas... Umas voadas, assim. Aí eu falo... Ai, meu Deus. Aí... Mas depois você me procura. Não esquece, não. Que a gente vê. Porque às vezes é alguma coisa bem simples e... E fica quebrando a cabeça. Então... Quanto ao... Aí esses aplicativos são os principais. Que eu, assim... Tenho eles. Adoro eles. E uso demais. Outros que são tipo o Benini. Tenho o Facetune. Né? Dois. Tenho o Textro. Então, tem alguns aplicativos. Mas como não são aplicativos que eu uso diariamente. É só alguma coisa especial que eu queira fazer. Né? Então... É... Ei, Washington. Beleza? Não tô conseguindo acenar aqui. Então... É bem legal essas... 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 Esses aplicativos, assim... Dá pra você trabalhar, fazer... Ah! E tem um outro que eu esqueci de falar. Que é o do... Quem? Não? Super importante. Que é da Hotmart, né? Que ele é o... Fundamental. Então, assim... Tem dois aplicativos. Tem um do... Da Hotmart mesmo. O aplicativo deles. E tem esse da... Sparkle que eles lançaram. Tem pouco tempo. A vantagem dele é que você pode baixar o... Você pode baixar o... A aula, né? As... Algumas aulas do seu celular. Se você for, por exemplo, pra Ross, pra algum lugar que não tem internet, vai viajar, né? Aí dá pra você assistir elas, né? Pra... Sem depender de ter. Porque aí você dá pra você assistir offline. Então, eu gosto bastante. Lá dá pra... Você recebe a notificação do... Do din-din que entra, né? Das vendas realizadas. Você consegue... Tem acesso ao... Você tem acesso ao... Ao... Como é que eu falo? É... Aos hotlinks, né? Pra você divulgar. Então, tem as comunidades. Você pode criar uma comunidade sua lá dentro da Hotmart. Ou participar de alguma. Então, assim, o Sparkle é bem... É bem legal. Eu não tava usando meu antigo celular. Mas eu acho que era incompatibilidade mesmo. Meu celular era... Tá bem antigo. Ele não tava atualizando mais as coisas. E nesse novo celular ele tá funcionando legal. Sem bug nenhum. Já tô... Já... Já... Baixei ele, né? No celular. E tô usando bem... Então, tá... Tá tudo em ordem. Que no outro não tava... Aí o outro eu uso o do Hotmart mesmo. Apesar que o Hotmart mesmo eu gosto que ele é mais completo. Ele mostra a quantidade de links. Que... De cliques, né? Nos links. Mostra as vendas de boleto. Mostra, né? Essas coisas. Mas... É... Você pode usar ou um ou outro. Não precisa ser os dois. Alguma dúvida? Se vocês tiverem. Alguma dúvida? Queiram saber? Sugestão de algum aplicativo que vocês usam? Que eu não falei aqui. É, tem a... Pra quem mexe com a Monetize também. Tem o aplicativo da Monetize também. Eu ainda não mexo com a Monetize. Eu gosto tanto da Hotmart. Eu acho a Hotmart show demais. Ah, eu acho que é só o que eu tinha pra falar sobre os aplicativos, sobre as dicas. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar ou aqui no Instagram, ou lá no Tele, ou no WhatsApp. É onde vocês preferirem. Tô à disposição aqui. Também uso o RX Recorder. Muito bom. Não é, Lu? Nossa, eu adoro ele. Ele é bem... Dá pra você colocar a telinha, né? De mostrar. Apesar que eu não gosto muito dele, não. Porque eu acho que tira um pouco a atenção da pessoa. Porque quando você faz tutorial, eu gosto de mostrar mesmo o que que é a pessoa. Porque mostrar a sua cara lá, eu não acho muito... Mas pra quem gosta, tem essa opção de aparecer, né? Ele é bem... Bem simplesinho de usar. Ah, eu gosto muito dele. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa? Aí eu queria falar, eu montei minha estrutura, fiz três blogs pelo celular. Apesar das pessoas falarem que... Não, não é possível, não tem jeito, não tem jeito. Eu fui lá, tentei e fiz. Os... Canal do YouTube... Ai, deixa eu te falar, deixa eu te contar. O YouTube, pra quem tem menos de mil inscritos, né? Ou quatro mil horas de visualizações, negócio assim. Eu acho que é mil inscritos. Não consegue fazer pelo celular transmissão ao vivo. Aí, essa semana, eu tava fuçando, fuçando. Aí, eu falei, ah, deixa eu ver. Aí, tem a ferramenta StreamYard. Aí, eu tentei, mas, assim, consegui fazer a transmissão. Só que eu não sei se é internet ou alguma coisa na configuração. Não ficou... Não abriu a tela. A tela ficou carregando, ficou toda preta. Mas eu vou fazer alguns testes. Vou ver direitinho como é que... Se é isso mesmo. Eu mandei o feedback. Eles me pediram o feedback. Mandei o feedback pra eles. Aí, vamos ver. Aí, eu tô testando. Aí, de repente, aí tá uma opção pra quem só tem celular, quer fazer uma transmissão ao vivo. Inclusive, esse StreamYard não é só pro YouTube. Você pode fazer pro Facebook, Twitch. Tem várias coisas. Inclusive, você pode fazer simultâneo. Então, assim... Quem quiser fazer um teste, me fala se vai conseguir. E eu tô fazendo os testes. Na hora que eu conseguir aqui, se der certo mesmo, aí eu vou fazer uma e chamar vocês e explicar, mostrar como é que é. E é uma coisa bem simples. É gratuito também. Não paga nada. Não é top essa... Mais essa opção que eu achei muito legal. Eu fico procurando porque era uma dor muito grande quando eu comecei a trabalhar pelo... Na internet. Eu demorei, inclusive, a começar porque eu só tinha... Gostou, né, Lu? Eu só tinha o... Eu só tinha celular, não tinha computador na época. Então, assim... E... É meio complicado. Depois da pandemia, então, a pessoa tem criança em casa, precisa de usar... Ninguém tem mil computador dentro de casa, um computador pra cada um. São poucas casas que tem isso. Então, assim, precisa ficar revezando. E, às vezes, é aquele momento que você tem pra poder trabalhar, pra poder fazer. Às vezes, você tá num consultório médico esperando a consulta. Você tem... Ou viajando, né? No ônibus. Então, assim, você tem muitas opções pra você não precisar deixar de trabalhar. Bater aquela inspiração pra escrever aquele artigo. Você, com o celular na mão, você pode, na hora, sentar e ficar... Desculpa. Igual quando eu tô aí, de vez em quando, tá muito frio. E o horário que eu, normalmente, fico mais tranquila é a noite, porque eu cuido de mãe. Aí, eu vou pra debaixo das cobertas, pertinho dos meus peludinhos. Fico de olho no mãe. E vou trabalhando, tranquila, numa boa, com a liberdade, sem... Então, assim, eu gosto muito, muito, muito. Então, tá aí uma opção, qualquer coisa. Depois, se eu... Aí, eu fico fuçando. Eu fico o que puder ajudar. Mesmo tendo computador, eu continuo trabalhando mais fortemente no celular por conta dessas... Dessa liberdade que eu tenho. Inclusive, meu bônus, ele gira bem em torno disso, porque eu... O segundo blog... Porque o primeiro blog, eu fui tentando, né? Aí, eu fui tentando, tentando, porque eu não sabia até onde eu ia conseguir. Então, no segundo domínio que eu comprei, eu já fui... Falei, não, agora eu vou... Como eu consegui fazer tudo pelo celular, desde o comprar o domínio até a... Até a configuração, baixei template, configurei tudo. Então, eu gravei a tela de tudo. Então, eu tenho tudo documentado. Que se a pessoa que compra pelo meu link de afiliado, pelo COPUSO, eu dou toda esse... Aí, se a pessoa precisar... E como eu sempre estou fuçando, se tiver alguma atualização, que às vezes muda algumas configurações, Igual mudou, né? O layout da WordPress de fazer. Aí, eu estou... Aí, eu posso tirar, ajudar a pessoa. Então, mesmo que você não tenha computador, só tenha um smartphone, não precisa ser iOS, não precisa ser nenhum smartphone de última geração, tá? Eu posso, né? Te ajudar, você construir a sua estrutura, trabalhar, fazer vendas. E... E é o que eu indico, é o COPUSO em Segredos. Que é um COPUSO, que ele, assim, te ensina do zero, do zero, a montar a sua estrutura. Ele trabalha o seu mindset. Ele faz... É... Te ensina a montar a sua estrutura. Isso eu já falei. Estou repetindo aqui. A fazer vendas, as estratégias são maravilhosas. E, assim, é só você fazer... Seguir o passo a passo lá. E com o meu suporte e minha mentoria, né? E não vai ter nenhuma dificuldade. Vai ter tudo mastigadinho, tudo bonitinho. E aproveitar essa oferta que hoje acaba, né? Do dia dos pais. Falar nisso, feliz dia dos pais, pra quem é papai, de gente ou de peludinho. Que pai de peludo também é pai, né? Porque hoje os peludinhos da gente, é que a minha piquicuxa aqui, descabelada. Essa semana eu nem penteei ela, precisando dar um trato nos meus bichinhos. Então tá, qualquer coisa no link da minha bio, você pode estar 397 até 23,59. Depois, ainda você pode dividir em 12 vezes no seu cartão, de 38 e 68, até 12 vezes. Então, assim, é um valor bem simbólico pra você montar sua estrutura, pra você, né? E mesmo que você tiver só celular, não tem desculpa, né? Então tá, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live. Ei, Pinho, chegou no final, né? Tô encerrando aqui. Depois eu vou salvar lá a live. Aí. Gente, então é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Hoje é domingo, minha primeira vez que eu... Eu nunca fiz live no domingo. Tô testando. Não teve muita audiência, mas depois você pode ver gravado que tem dica muito boa. Tá bom? Então tá, meu... Ah, tá. Assiste, Binho, que vai ser muito legal. Tem dica lá bem legal. Tá bom? Então tá, muito obrigada, gente. Gratidão mesmo, de verdade. Quem veio assistir, quem prestigiou, quem não assistiu, vai ver gravado. Tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, tô à disposição. Qualquer coisa, tô à disposição.